A gente tem uma presença ilustre aqui hoje, do jornalista Rafael Renzio, um sobrevivente do gol da Chapecoense. Ele está indo para a UBM, para um evento lá. Ele aproveitou para passar aqui na feira, para dar um prestígio para o evento e também no estande da UBM. A UBM está trazendo o Rafael para a gente aqui hoje. E ele vai bater um papo bem rápido com vocês, contando um pouquinho da história dele. Ele trabalhou algum tempo aqui na região. E, com certeza, tem uma experiência bacana, não só de profissão, mas também como de vida, para trocar com a gente. Então aproveitem. É um tempo bem curto, mas eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui. Eu que diversas vezes já vim para a Ilha São João para fazer algumas reportagens, feiras, carnaval da terceira idade, eventos de motociclistas aqui. A Ilha São João, para mim, não é uma novidade. Meu filho aprendeu a andar de bicicleta aos dois anos aqui também, que é bicicleta de rodinha. E era muito legal vir aqui. É um prazer estar de volta. Bom, eu tenho 44 anos de vida, ou hoje, 320 dias de vida, depois de tudo que aconteceu comigo. E sou jornalista, digo, desde os 15 anos, quando comecei a atuar numa rádio em Chapecó, das 2 às 6 da madrugada, me coloquei à disposição para trabalhar e seguir. Hoje estou em rádio, uma coisa que me dá muito prazer. Trabalhei 5 anos aqui na TV Rio Sul, que me abriu as portas para o Sport TV, onde eu fiz os Jogos Pan-Americanos de 2007, onde eu fiz a narração da Olimpíada, mesmo que do canal da Olimpíada de Pequim, 2008. E aí voltei para a minha cidade, onde desenvolvo o trabalho, numa rádio, fazendo programas jornalísticos, às 7 da manhã, até às 10 da manhã, final da tarde, e depois, narrando os Jogos do Futebol da Chapecoense, desde quando ela não tinha sequer série, né? Quando ela não era um time conhecido em lugar nenhum. E hoje, infelizmente, ela é conhecida no mundo inteiro, porém, hoje ela é uma das 20 equipes do campeonato brasileiro, por mais uma temporada, e esperemos que ela permaneça. Então, uma trajetória que ficou mais conhecida, né? Eu sempre digo que tem muita gente boa, falei isso para o Tino Marcos, da TV Globo também, tem muita gente boa, né? Que está no interior do país, e que não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para todo mundo. E eu, depois que aconteceu a tragédia, os olhares, obviamente, foram mais intensos, o carinho das pessoas foi mais intenso também, e hoje estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com vocês, responder, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Responder. Hoje eu não sou mais vítima de um acidente, hoje eu sou uma pessoa que faz tudo o que eu fazia no dia 27 de novembro, na véspera do acidente, jogo meu futebol, faço meus programas, viajo de avião, que é uma pergunta muito comum das pessoas, né? As pessoas querem saber, você tem medo de viajar de avião? Nenhum. Eu, simplesmente, estou vivendo minha vida, já viajei mais de 100 trechos desde que eu caí de avião, eu já, 15 dias depois, eu fiz 9 horas de viagem, vindo da Colômbia até Chapecó, menos de dois meses eu já fiz um voo comercial também, porque a minha profissão exige. E eu, naquele momento mais trágico da minha vida, ainda na UTI do hospital, eu programei a minha vida, que eu ia voltar a trabalhar 40 dias depois do que aconteceu o acidente. Eu só não voltei a trabalhar no dia 26 de dezembro, nem no dia 2 de janeiro, porque são feriados, eram segundas-feiras, depois dos feriados do Natal e do Novo, do domingo, obviamente, mas eu voltaria 40 dias, apesar de ter perfurado os dois pulmões, quebrado sete costelas, tido pneumonia, as pessoas não acreditavam que isso fosse possível. Mas eu jamais pensei na palavra morte, eu acreditei sempre, e eu consegui, graças a Deus, voltar a trabalhar 40 dias, fazer meus programas. Minha vida decolou mais uma vez, eu falo, né? Sempre coloco na conta de Deus a minha vida, a minha proteção naquele morro, e depois, eu sempre digo, eu não escolhi um segundo milagre na minha vida. Eu fui buscar, não deixei minha cabeça parar, e 40 dias depois eu estava trabalhando naquilo que eu gosto, naquilo que eu amo fazer, e quando a gente faz aquilo que a gente gosta e ama, não é uma profissão, é um prazer. E hoje eu estou aqui justamente para isso, sou apaixonado pelo rádio, pela comunicação em geral. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para compartilhar essa história de vida, de acreditar, de fé, e de esperança. Todos nós tínhamos, e tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje, tinham a esperança que os sobreviventes iriam voltar à sua vida normal. Eu posso garantir para vocês, que eu voltei à minha vida normal, e já faz um tempo, todos voltaram à sua vida normal. O Fulman, que hoje perdeu a perna no acidente, hoje está casando, inclusive, o casamento que era para acontecer logo depois da final da Sul-Americana, mas que infelizmente aconteceu no acidente, até ele me mandou uma mensagem ontem, como é que você não vai vir ao meu casamento? Eu falei, calma, quando você casar de novo eu vou. Brinquei com ele. Então, todos os seis estão bem, os dois bolivianos, os quatro brasileiros. E isso demanda dizer para vocês que foi graças à oração, ao pensamento positivo, e à corrente de fé gigante que todos recebemos de vocês, do Brasil e do mundo, na verdade. Foi talvez uma tragédia, a gente já teve tragédia maiores, que foi o acidente da TAM, que cobertou dez anos agora, inclusive, no dia de semana passada, mas nós não tivemos, nenhum acidente de tantas pessoas conectadas com o mesmo objetivo, que era a final da Copa Sul-Americana. E hoje a gente tem que trabalhar, levar a voz daqueles que se foram, e principalmente mostrar o quanto é maravilhosa essa profissão. Eu sempre falo, dentro da minha humildade profissional, eu fiquei, e sem ser presunçoso, eu fiquei para não deixar a chama apagar. nós perdemos 20 colegas de profissão, 20 jornalistas, técnicos, radialistas, nós perdemos mais gente que ia contar a história do que ia fazer a história. Eram 19 jogadores que morreram, 20 pessoas da imprensa morreram. Então, realmente, é uma história que a gente quer contar, da tristeza, mas da alegria, e do milagre da vida de seis pessoas. Posso responder algumas perguntas? Diga. Você falou que a sua vontade era contar logo em seguida. Em algum momento, você pensou em contar, logo depois desses 40 dias, contar um pouco mais sobre o que estava acontecendo internamente, tanto com relação a você, quanto com relação aos previventes? É, o que aconteceu? Eu tinha muita informação na UTI, eu fiquei 4 dias entubado. e eu tinha muita informação, por exemplo, tinha informação de que o jogador não sabia o que estava acontecendo, que não tinha informação, não sabia do acidente, o outro que estava mal, que o outro quase morreu, que eu quase morri no hospital, mas eu preservei todas essas informações porque eu não estava ali como um jornalista, eu estava ali como um paciente. E depois que eu peguei o meu telefone, celular, minha rede pulou de 40 para quase 200 mil pessoas no Facebook, para a minha página, 40 mil pessoas no Instagram, 40 mil pessoas no Twitter, então, realmente assim, eu preservei a informação que todo mundo queria. A única coisa que eu expus de lá foi uma foto minha, uma semana depois do acidente, completamente descabelado, cabelo comprido, assim, uma foto que esteticamente não seria agradável, mas era a única foto que mostrava que a vida ainda existia depois de tanta tragédia. então eu me mantive assim como paciente, não como jornalista naquele momento. Pode fazer. Pode. E foi difícil. Oi? Desculpa. Desculpa. Pode ficar. Vai mezar. Vai mezar. Vai mezar. Você estava... Você sentiu o... Como foi o momento? Não, é uma coisa assim, é... Eu vou dar um exemplo, só sem entrar em detalhes, né? É como você pegar e colocar um carro agora no ponto morto, descer uma ribanceira e de repente bater. Você não esperava nada que fosse acontecer, não deu... Não caiu máscara de oxigênio, não... Simplesmente... Você estava voando, de repente os motores desligaram, as luzes apagaram por conta da falta de energia da turbina, e aí ficou aquela... Acenderam as luzes de emergência, ficou aquela coisa. Claro, estamos chegando, não estamos chegando, o que está acontecendo, por que apagaram as suas luzes, eu automaticamente eu já sei que o avião não desliga o motor, ele reduz a potência do motor para pouso, enfim... E aí foi o que realmente aconteceu, nós batemos e muitos se foram, meus amigos, sem saber o que estava acontecendo, outros estavam dormindo, mas você pode deixar bem claro, eu deixei muito claro isso logo depois porque não teve desespero do avião, ninguém saiu de pé, ninguém, meu Deus, não, porque não teve chance, nós ficamos dois minutos voando sem... planando, planando, e até que encontrou o morro na frente, e aí bateu e aí todo mundo apagou, então eu tenho certeza que muitas pessoas se foram sem... sem saber o que aconteceu, tenho certeza que muitos se foram sem saber o que aconteceu. como é que você recomeçar? Porque você passou um peito no hospital, né, porque assim, fora o jornalista, mas uma pessoa... Certo. Eu sempre... Como é que é o nome? porque eu sempre falei muito abertamente, né, não fiquei com aquilo guardado pra mim, eu acho que talvez por ser jornalista, né, por já ter visto muita coisa na minha vida profissional, é óbvio que você foi sem encontrado com duas pessoas mortas ao seu lado, é muito marcante porque eram seus amigos, né, nós ficamos os três no mesmo banco com os cintos afibelados, isso inclusive tá no livro, né, a gente no livro eu tenho que falar da causa e consequência, né, eu tenho que falar do que aconteceu pra tudo o que aconteceu comigo depois, então eu, a minha cabeça como pessoa, ela sempre teve muito voltada ao foco, o que eu queria, jamais pensei em ficar na minha casa com as pernas levantadas, com o pé lá em cima do sofá, esperando pra que viesse uma indenização milionária, jamais pensei em ficar, fiquei surpreso quando eu descobri que eu tinha direito ao INSS, por exemplo, que eu tinha uma, eu não sabia disso, tanto que eu cheguei no INSS pra fazer a perícia, pra voltar a trabalhar, eu fui atrás, eu queria voltar a trabalhar, voltei antes do que o INSS, do que a minha licença, tinha mais ou menos duas vezes o que tem mais gente aqui na sala, e vou até dizer que só tinha eu querendo trabalhar, posso garantir pra vocês que o resto queria aposentar, eu queria pegar mais uns 60 dias de, claro que tem as exceções, de pessoas que realmente não podem, mas eu sempre mirei o meu trabalho, minha cabeça foi, eu vou estar pronto porque eu tinha problemas nas costelas, porque eu não estava cicatrizadas ainda, que demora 45 dias para cicatrizar, mais ou menos, já não tinha mais a pneumonia, mas eu sempre estava com o pulmão sempre ali, porque eu perfurei os dois, eu tive acúmulo de sangue no pulmão também, que é uma coisa seríssima, e assim, foquei minha cabeça naquilo, e procurei o que me dava prazer, por exemplo, jogava videogame com meu filho todos os dias, recebia os amigos, quando eu vi, passou esse período de adaptação, e voltei a trabalhar, voltou a melhorar meu sono, porque em casa você doa 10 vezes por dia, acorda outras 20, assim não, eu tenho que acordar todo dia 6 e 15 da manhã, e não adianta, quando chega meia noite, se foi, tem que dormir, enfim, então melhorou, voltar a trabalhar foi o grande foco da minha vida, e descobri uma coisa que poucas pessoas pensam, você está vivo, simples, você está vivo, há uma dádiva maior do que a vida, principalmente para quem perdeu tanta gente, então só esse motivo da vida já faz você levantar todos os dias da cama, pensar em trabalhar, porque 71 famílias gostariam que os seus estivessem acordando às 7 horas da manhã para trabalhar. Como que a, tanto a empresa como a cidade ajudou na reconstrução do típico, e até que ponto, quando teve que perceber que essa fase de luto durante esse ano tinha passado para o time da Chapecoense? o futebol passa logo, o futebol é uma coisa assim, porque assim, fica o amor pelo clube, hoje eu rodo o Brasil inteiro e eu vejo o carinho das pessoas pelo clube, tem pessoas, eu lancei o livro em Recife, pessoas que não sabem direito de ir a Chapecoense, elas são sócios da Chapecoense, elas não sabem quem era o moleiro, mas elas são sócios da Chapecoense, então esse carinho é geralmente assim, eu quando vou num lugar me hospedar, por exemplo, eu falo Chapecoense, as pessoas já me olham assim, porque tem um sentimento que eu acho muito nobre, que é o sentimento pelo outro, é você sentir a dor do outro, por mais que, é claro que você não vai sentir, ou pode até sentir, mas de repente, aconteceu um acidente em Nova Iorque, aconteceu alguma coisa, é uma coisa, para você ver seus pares, brasileiros, sofrendo um acidente assim, eu acho que a nossa volta, a minha, do Alan, do Neto e do Foman, ao convívio da comunidade, a gente passava, é muito engraçado, porque eu sou jornalista, eu não sou fonte de informação, eu sou o cara que vai buscar fonte de informação, mas eu passava pela arquibancada, assim, e aí estava lotado o estádio, daí começava a salva de palmas aqui, ali, ia passando todo o estádio, mostrava o carinho, e até hoje acontece isso, mas quando a gente fala em futebol, há um tempo de validade, as pessoas não, e eu acho que está assim, a Chapecoense nunca foi, não pode ser tratada como vítima, porque ela está disputando uma competição, mas aí, por exemplo, teve uma noite que aconteceu um jogo do Cruzeiro, e aí, um cidadão, erroneamente, jogou uma pilha, e pegou no quarto árbitro, e aí, teve uma comentarista, num programa de direção, de noite, que falou, nossa, como a Chapecoense pode fazer isso, a pessoa rezou tanto, abraçou tanto a Chapecoense, eu falei, poxa, não tem nada a ver isso, sabe, uma coisa é você ser abraçado, e você retribuir esse carinho, outra coisa, infelizmente, é o futebol, que as pessoas perdem a consciência, elas perdem as estribeiras, como a gente diz do sul, mas a cidade cresceu, tem muita gente que não foi para o estádio ainda, e é isso que eu falo, assim, dentro da minha limitação profissional, eu não posso deixar essa chama apagar, talvez eu tenha ficado, se é que isso existe uma possibilidade, para não deixar a chama apagar, porque eu tive lá, eu vi o crescimento de um time, um time, como eu disse para o Álvaro, que eu ficava aos 15, aos 13, 12 anos na porta, esperando abrir o portão no segundo tempo, porque eu não tinha dinheiro para apagar a entrada, e eu ficava lá, às vezes na chuva, para ver jogo ruim, para ver jogo muito ruim, e depois você se envolve, e você se envolve também com o time, no maior desastre do esporte mundial, mas jornalisticamente, hoje não há mais isso, não há mais nenhum, e eu acho que também não tem que ter, não pode vitimizar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, para que de repente as pessoas, estão se vitimizando de novo, estão se vitimizando, eu e a Chapeguense, todo mundo foi vítima, no dia 28 para 29 de novembro, hoje nós temos que viver, nossa vida plena, plena, dizer para as pessoas, que o que vale é acreditar, vale a pena tentar buscar a reconstrução, acho que é mais ou menos por aí, mas o jornalismo acaba logo, no futebol tudo é muito rápido, o amor acaba em dois palitos. Rafael, você chegou a ensaiar um pouco essa resposta, mas assim, porque nós jornalistas, a gente não é o fato, se a gente está atrás do fato, enfim, e aí você passou a ser, vamos dizer assim, a gente estava vendo agora, caminhando com você, passou a ser uma celebridade, você mudou de lugar, como é que você convive isso, na profissão? Não, eu sou, eu sempre digo, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e lá do interior de Santa Catarina, uma cidade a mil quilômetros daqui, uma cidade de 200 mil habitantes, e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, porque eu acho que, Álvaro, se eu voltei para cá, por exemplo, e hoje eu encontro amigos que me abraçam, que eu vou na TV Rio Sul em Resende, Volta Redonda, converso com o Noro aqui na rádio, converso com a Rádio Sentinel também, é porque, na minha vida passada, eu tive esses amigos do meu lado, eu tratei esses amigos com humildade, com carinho, com respeito, então quando eu virei do outro lado, assim que passei a dar entrevistas, por exemplo, meu primeiro objetivo era esclarecer as coisas de alguém que estava dentro do avião, porque as famílias ficaram preocupadas por conta de notícias, de que alguém tinha levantado, todo mundo desesperado, correndo, meu Deus, o avião vai cair, o avião tem balançado, nada disso aconteceu, e isso vazou, então você imagina o sofrimento para as famílias, então o meu objetivo era confortar as famílias, a quem podia encontrar, por exemplo, em Chapecó, as viúvas, eu ia e falava, olha, aconteceu isso, e falava como é que estava o familiar, que eu conversava com o familiar, muitas respostas pelo Facebook também, filhos de jornalistas aqui de São Paulo, do Rio, mandavam mensagens, como é que estava meu pai, enfim, meu irmão, e eu tinha, eu sou muito perceptivo, então como eu mudei de vezes, quatro vezes eu mudei de lugar dentro do avião, eu pude observar e conversar com muita gente, e eu podia dar essas respostas, de que naquele avião não tinha ninguém triste, não tinha ninguém infeliz, ou não estaria ali por vontade de querer fazer algo melhor, então, infelizmente, 71 morreram, e tenho certeza que, desses 71, todos estavam felizes, porque, como eu sempre digo, de repente, para outros times do Brasil, é mais uma competição qualquer, mas para a Chapecoense, era a nossa Copa do Mundo, até como profissionais, era até como profissionais, estávamos todos felizes, de poder estar vivendo aquele momento. Fé e família, foram fundamentais, você sabe que, a primeira coisa que minha esposa chegou, na Colômbia, pediu uma Bíblia, uma pesada Bíblia, aí que eu descobri que a Palavra de Deus tem peso, eu fui pegar aquela Bíblia para ler, eu com sete costelas quebradas, e eu não consegui segurar a Bíblia, tão pesada que era aquela Bíblia, que era, inclusive, da mãe do embaixador, que faleceu aos 108 anos, ele fez questão de frisar, e assim, a motivação que a família te traz, agora, claro, você tem o web e o whatsapp, por exemplo, se conversa com a família, eu conversava com a minha família, sempre deixando essa cicatriz do lado, eu conversava assim, para que minha mãe não visse, porque mãe é mãe, ela não pesa que você sobreviveu, mas ela não pode ver o filho machucado, então, a gente se aproximou mais ainda, a família, meus tios, que de repente, não me acompanhavam, eu não acompanhava, se aproximaram mais, meu filho de 12 anos, mandou fazer camiseta, foto, hashtag Força Rafa, um brilho de 11 anos, e ele foi espetacular, o livro destaca isso também, da presença dele na minha vida, então, se a família quer, se os médicos querem, se o povo quer, por que você não vai querer? Por mais que tudo tenha acontecido na sua vida, essa motivação, ela vem da família, e eu continuo sendo o mesmo pai, pronto, no momento necessário, exageradamente pai também, disputando videogame, jogamos uma hora por dia, muitas vezes, porque eu tenho essa condição, de fazer meus horários, eu estou sempre, sempre com eles, só não viajaram comigo agora, por conta da aula, mas foram para Barcelona comigo, eu fiz questão de levá-los para o local do acidente, em maio, depois que tudo passou, para o meu filho conhecer, quem salvou a vida do pai dele, e para que meu filho conhecesse, o valor da solidariedade das pessoas, e isso foi fundamental, porque se nós estamos aqui hoje, foi para uma série de situações, que nos fizeram ficar aqui, a solidariedade do povo, a oração, aqueles voluntários que nos salvaram, tudo isso somado, hoje faz com que a gente estivesse aqui, feliz da vida. Rafael, a gente precisa... Ah, tá, mais alguma... Fala, amigão, eu estou jogando muito, muito seguido, estou jogando segunda, terça, quarta, muito seguido. Continuo o cabeceiro, bem? Nossa, na hora. Deixa eu te falar, primeiro eu quero agradecer 2007, porque hoje eu trabalho com futsal, e você foi um trabalho especial, que num momento no qual, determinados jogadores de uma cidade, tentaram vestirado uma equipe, eu te contei a verdade, você entrou no ar, num sábado à noite, e contou a verdade. Certo. Eu queria te agradecer. Ok, isso. E outra coisa, eu queria saber o que mudou nos seus objetivos profissionais. O livro, por exemplo, ele veio antes, já era um objetivo, o que mudou depois disso? Não, eu sou assim, eu sempre falo que eu estou escritor e estou palestrante, eu sou jornalista, narrador esportivo, né? Eu, sinceramente, se tu me perguntar o que eu vou fazer no ano que vem, não estou nem muito preocupado. eu, assim, às vezes eu fico fazendo planos muito mirabolantes, né? Não, quero ir, quero isso, quero aquilo. A única coisa que eu quero planejar para mim agora é terminar esse ano, poder ter umas férias legais com a minha família, eu quero pisar na praia, quero pisar na areia, eu tive uma lesão muito forte no pé, meu sonho era voltar para Chapecó pisando, né? de pé, porque cada movimento que um sobrevivente de matéria...